Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo novo E dê o like, o like de vocês ajuda bastante o canal a crescer, vamos nessa Preciso procurar algum alimento, já estou bem faminto E preciso tomar cuidado com os predadores que estão dentro dessa floresta Acabei de vir a um tiranossauro rex ali, ele vai ser nada bom Me der a parar de frente com esse predaduto terrível Vou correr bastante, vou ir bem pra longe dele Pra ele não querer me caçar, cara Se tem muitos animais aqui, mas ele pode me ver assim com uma cor diferente Pode lhe chamar mais atenção Olha, o dilofossauro logo aqui também Tomara que esse dilofossauro, ainda bem que esse dilofossauro não gosta de caçar carbonembes Ainda bem, esses estão excertos, porque se for me caçar, ele vai ser eliminado Eu sou um carbonembes muito forte, fui me criado desde bebezinho E agora estou adulto em busca, a procura de uma esposa, uma futura esposinha Para poder formar uma família Nossa, cadê os alimentos daqui? Por aqui não tem alimento, eu vou ter que correr um pouquinho Para poder encontrar os alimentos Porque eu acho que nessas praias aqui não tem Eu acho que vou ter que entrar dentro dessa floresta mesmo Mas vou tomar bastante cuidado Para não estar me deparando com esses predadores Ou então, derrubar essas árvorezinhas aqui pequenas Que eu posso estar me alimentando E com elas mesmo Olha, mas eu gosto mais daquelas frutinhas ali Daquelas plantinhas Essas plantinhas pequenas aqui tem muitas frutinhas Legais para mim Aqui, esse lado daqui da floresta Tem muitas frutinhas Agora sim, eu vou estar me alimentando Vou ter que farmar bastante Porque nós herbívoros Temos que farmar quase o dia todo Para manter a nossa massa muscular Para nós ficarmos fortes Para quando virem os predadores nos atacar Nós temos bastante força Bastante energia acumulada E essa árvore aqui crescendo Já vou logo derrubá-la Pegar as frutinhas dela Isso Agora sim, tem muitas plantinhas por aqui As folhas também são muito nutritivas Muito saborosas Para nós herbívoros Nosso corpo Vê essas plantas Vê essas folhas O que nós comem Como proteína, cara É como os carnívoros comem carne Proteína para carnívoro é carne Proteína para nós herbívoros São plantas E por isso Temos que farmar bastante Porque as plantas Não enchem tanto A nossa barriga E por isso Que para nós É muito mais difícil Agora para os carnívoros É muito mais fácil Porque tem muitos animais Que eles podem estar caçando E a gente não A gente tem que farmar o dia todo Para poder Assaciar Bater a meta De proteína Por dia, cara Porque temos que ter bastante proteína Para manter a nossa força É o nosso instinto Que pede isso E agora eu vou formar Bastante plantinhas Ainda mais aqui Esse local aqui Eu acho que eu vou sair desse local Eu vou voltar para o mundo Onde Para o local onde eu estava Mas vai ser bastante longe É muito longe mesmo E eu Vou andar bastante Daqui até lá Mas para isso Tenho que ir de barriga cheia Cara Eu não posso ir com fome também Estou muito faminto E preciso farmar E parece que está vindo temporal aí Que já está ficando Tudo nublado Tudo branco Eu acho que eu vou descansar Um pouquinho aqui Para poder seguir viagem Nossa O que é aquilo? É um espinossauros Morra Os espinossauros Não podem me ver aqui Não, não Não espinossauro Passa direto Passa direto Isso Você está caçando o trike Agora eu vou seguir meu caminho Eu vou seguir meu caminho Nossa O espinossauro não pode me ver Treitar com o espinossauro É muito perigoso Muito difícil Não dá Não tem nem chance Para mim Eu sou um tartaruga Com a carbonemes Não tenho nem como Não tenho nem capacidade Não tenho nem capacidade De bater de frente Com o espinossauro Aí sim Eu vou estar me dando Muito mal Eu não posso Me bater de frente Com esse espinossauro não Espinossauro são muito Muito agressivos E tem muitos espinossauros Que ganham Até de tirar Anossauro Rex Então por isso Vou tomar bastante cuidado Quase bater de frente Com ele Sem ver Por isso que vou esperar Essa Essa neblina Passar aqui Porque está muito branco Não está chegando Quase nada Vou descansar um pouco aqui Para poder seguir Viagem depois E parece Que eu já estou vendo Outro Parece não Tem outro espinossauro Logo ali na frente Cara Caçando alguma coisa Vou ficar escondido Aqui mesmo E esperar Essa neblina Passar Pronto A neblina passou Mas a chuva está caindo Mas pelo menos agora Dá para enxergar As coisas Na minha frente Cara Que estão na minha frente Agora sim Eu entro Em um local Que eu sei Que eu posso entrar Mas ali Se tivesse muito nublado Eu já não ia ver Se tivesse muito N... Muita neblina No céu E aqui Perto da praia Eu não ia ver Aquele espinossauro Por isso Eu podia estar Me deparando com ele Eu ia me dar muito mal Agora eu vou ter que passar Pelo meio da floresta Para poder fugir dele No poço Nossa Logo ali embaixo Tem um poço d'água Eu queria muito Tomar um pouco d'água Cara Nossa Parece que é dois espinossauros Ali no lago No oceano Nadando Eu acho que ali é o lago deles Ainda mais Invadir o território dos outros Aí sim Que é perigoso Então por isso Eu vou correr bastante Para eles não poderem Não estar me vendo Cara E querer me caçar Ainda bem que eu sou uma tartaruga Carbonemes Eu aguento muito Eu posso ficar faminto E com sede Por muito tempo Cara Mas claro Como tem comida E alimento farto Claro que eu não vou Me deixar fazer isso Eu vou deixar isso Para uma ocasião Que eu precisar Cara Um dia Se tiver nenhuma seca Aí sim Eu aguentarei Fome E sede Mas como tem tudo Farto aqui para mim Eu vou estar farmando Sim Todos os herbívoros Estão farmando E por que eu não vou Se eu guardar alimento Vem outro herbívoro E come Então Eu vou ter que farmar bastante Para poder seguir minha viagem Com bastante energia Nossa Aqui as plantinhas Que eu gosto As plantinhas aqui Tem muitos nutrientes Que me ajudam A fortalecer o meu corpo Pô olha E aqui Muitas plantinhas Agora eu vou seguir O meu caminho Porque esse local aqui É perto dos espinossauros E não vou ficar aqui Dando bobeira Esperar essa chuva Passar também Aqui Pronto A chuva já passou Agora eu posso Estar seguindo A minha viagem Tranquilamente Nossa Isso é mal Que esse local aqui É muito ladeirado Eu vou voltar para o local Quando eu estava Da onde eu era bebezinho Aquele local lá Era muito melhor Para sobreviver Por aqui Tem local reto Mas só no meio da floresta Lá é muito perigoso Lá que fica Os carnívoros Mais perigosos Deste mundo E por isso Eu não vou ficar Dando bobeira Lá no meio Porque se não Uma carbonívoro A tartaruga Ficar lá Dando bobeira É certo Não viver Por muito tempo Por isso Que nós herbívoros Fracos Ficamos por aqui Mesmo Pela beira Da praia Ora Ora Olha quem está Aqui no meu território Uma carbonímes E a cor E a cor dele É muito É muito bonita Mas que pena Que ele Vai acabar Virando meu almoço Agora Ele está bem gordinho E merece E parece Que tem muita carne Agora sim Eu vou caçar E vou me alimentar Com muita Fartura É por aqui Não tem alimento Nossa O que é isso? Ei seu Kalantaro Não vinha pra cá não Me deixe em paz Tem muitos animais Que você pode caçar Eu tenho uma casca Muito Muito grossa E você Não vai querer Me caçar Na moral Segue seu caminho Para outra direção Tem muitos animais Que você pode caçar Eu não quero encrenca O único almoço Que me chamou a atenção Foi você E agora Você Vai virar O meu lanchinho Principal Que agora Vai ser muito fácil Te caçar Caçar outros animais Dá muito trabalho Estou muito cansado E caçar você Vai ser muito divertido O que? Que barulho é esse? Vindo em direção Ao meu território Esse barulho Esse barulho parece ser De um tiranossauro rex Eu vou cair fora daqui Agora sim Dois predadores Agora estou perdido Ora ora Carnotauro Você quer caçar Um alimento Bem fácil Quer caçar um animal Bem fácil Não é? Mas agora Você vai virar O meu alimento Eu também estou cansado E vou caçar agora Você Não por favor Agora que eu achei um alimento Você vai me caçar Não namorar Eu divido Essa tartaruga Com você Ou então Eu deixo ela toda Para você Não quero mais conversa Eu vou caçar em você Eu vou cair fora daqui Eu vou cair fora Tiranossauro está tretando Com o Carnotauro Agora eu vou cair fora daqui Antes que ele Nossa Tiranossauro com certeza Vai eliminar Oh nossa Tiranossauro eliminou Tinha com o Carnotauro Agora eu vou cair fora Cai fora daqui Cai fora daqui Não tiranossauro Não veio para minha direção não Não, 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 não Não Ah não Ele está caçando Os strikes Ele não me queria Ele não queria me caçar Nossa Mas ele tem três strikes Será que ele vai conseguir Derrotar os strikes Eu não sei Só sei que eu vou cair fora daqui Nossa Não tem ninguém por aqui Estou avistando Uma fêmea Carbonemes Olha só Finalmente encontrei uma Que me interessou Olá Ei você Para aí Quero conversar com você Fário O que você quer? E o que está fazendo aqui nessa parte? Eu estava justamente A procura De você De uma fêmea Para formar uma família E vi que você estava sozinha E agora Eu quero Formar uma família com você E vejo que não tenho mais Nenhuma Carbonemes Macho por aqui Eu acho que foi o destino Que reservou você Para mim É Eu também estava A procura Vamos conversar melhor Lá na frente Agora vamos Vamos sair daqui Vamos procurar um local Só nosso Lá vamos conversar Muito bem Vamos conversar Para ver se vai dar certo Aí sim Nós vamos botar o nosso plano em ação Venha Vamos Eu vou te levar Ao local de onde eu vim Quando eu era bebezinho Esse local aqui Muito ladeirado Vamos para o outro lado Que você vai falar Nossa É outro mundo Você vai gostar muito Lá vamos ter Muitos filhotinhos Mas também Depois vamos conversar Sobre nossa vida Para ver Se vamos querer Um ao outro Mas com certeza Eu mesmo já quero E você também gostou de mim Então vamos nessa Então é isso mesmo Celestia Espero ter gostado Dessa gameplay Pra esse gostei Se inscreve no canal Querem ver o que vai acontecer No próximo capítulo Então até as próximas E fui